Na noite desta quinta-feira, por volta das 9 horas da noite, um idoso de 65 anos caiu no rio Piracicaba, que faz divisa entre Santa Bárbara do Oeste e Limeira. Segundo familiares, o idoso parou o carro na rodovia para poder visualizar o rio, só que devido a falta de visibilidade, por ser à noite, ele não viu o vão que tem entre a rodovia e a ponte e acabou caindo. Já na manhã desta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara realiza as buscas pelo corpo da vítima. Nós conversamos com um amigo dos familiares que nos contou como tudo aconteceu. O que aconteceu é o seguinte, eu por volta das 5 horas da manhã tive conhecimento que tinha acontecido essa fatalidade com ele, ontem por volta das 9 horas, que ele fiquei sabendo que ele veio pagar uma promessa, ele veio pagar uma promessa aqui no dia das crianças e tal, e ele acabou parando o carro do lado da barreira de contenção aqui da rodovia e olhou e se confundiu com esse vão que tem aqui, que separa uma ponte da outra, pensou que era um solo só. Ele tentou passar de uma ponte para a outra, onde caiu para baixo. E desde quando os bombeiros estão aqui fazendo as buscas? Olha, foi acionado, o bombeiro, ontem por volta de umas 9 horas, 9 e pouco na noite, eles permaneceram aqui no local por volta de 40 minutos, falaram que por ser noite não teria como fazer a busca e retomaria no período da manhã. Foi por volta de umas 6 horas da manhã, mais ou menos, 6 e 20, foi feito contato com o Corpo Bombeiro de Santa Bárbara do Oeste, e eles informaram que mais tarde, às 20 para as 8, ele estava no local, porém, até 10 horas da manhã não chegava. Aí, como começou a ter repercussão, apareceu mídia aqui, veio uma imprensa, uma viatura do resgate com 3 bombeiros permaneceram no local, aí, em seguida, chegou por volta de 10h59, chegou um assaveiro com um bote do bombeiro, com dois bombeiros, que estão fazendo a busca no local agora, provavelmente deve estar lá para o fundo, mas, até o momento, não temos nenhuma resposta positiva, e a única informação que a gente tem é que os bombeiros já deixaram claro que não vão por mergulhador, que não vão por mergulhador, que só vão passar o barco, e aí, se não localizar, vai ter que aguardar 3 dias, aí, para ver se o corpo sobe. A nossa equipe não conseguiu contato com os bombeiros que estavam presentes no local, pois todos estavam empenhados na busca pelo corpo de Paulo Marcelino dos Santos. Natália Lima, para o Todo Dia News.